O brasileiro, de modo geral, não confia e não deve confiar no governo. Eu trouxe aqui o artigo 219 do Código Penal Militar ao qual o general se referiu e eu gostaria de ler para que a nossa audiência também fizesse o seu juízo se o ministro Barroso cometeu ou não um crime militar. Vamos lá. Artigo 219. Propalar fatos, que sabe, inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Pena. Detenção de seis meses a um ano. Parágrafo único. A pena será aumentada de um terço se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão. Gosta ou não da lei? É a lei que está escrita. General, o senhor tem, apesar de, na reserva, o senhor tem ainda, eu apuro, bastante, gosta de bastante prestígio junto à tropa. Muitos militares da ativa acompanham, respeitam e buscam a orientação nas suas palavras. Eu sei que o senhor também mantém contato com militares da ativa e eu queria fazer uma pergunta para a nossa audiência que talvez não tenha tanto contato assim com a caserna. Qual o clima nas Forças Armadas, de um modo geral? Eu entendo que as Forças Armadas são diversas, são grandes, portanto os climas são variados, mas se o senhor pudesse descrever um clima geral entre as Forças Armadas com a situação de instabilidade institucional que o país vive nesse momento, como é que o senhor descreveria? Olha, a obrigação das Forças Armadas é a missão constitucional, a garantia da lei e da ordem. E para isso é necessário que haja um acompanhamento permanente e dificilmente você vai encontrar uma instituição que tenha tanta capilaridade no Brasil quanto as Forças Armadas. Nós temos soldados espalhados por todo o Brasil, então a capilaridade das Forças é realmente muito grande, é a maior capilaridade que pode ter. Então eu desconheço alguém que possa estar tão bem informado sobre a situação política, econômica, social do Brasil do que o comandante do Exército e, através dele, na medida do necessário, o nosso até, com certeza, o nosso presidente, porque o presidente é o alvo final, o alvo não, mas o destinatário final de todas as informações do sistema de inteligência. Então as Forças Armadas sabem tudo o que se passa no Brasil, têm consciência, ciência da sua missão, da sua responsabilidade. E agem nesse sentido como instituições. E o clima dentro das Forças Armadas, eu realmente não... Por mais que eu tenha contato com os meus companheiros na ativa, eu não me sinto à vontade para falar, para afirmar com relação ao clima dentro das Forças. Mas eu posso lhes dizer o seguinte, as Forças Armadas brasileiras são extremamente profissionais, são ligadas à sua missão, conhecem a sua missão e não se desviam dela. Então, dentro dessa missão, a tranquilidade de que nós, Forças Armadas, somos capazes de responder à sociedade, se acionados dentro da nossa missão, dá uma tranquilidade muito grande. Porém, por outro lado, como cidadãos que cada um de nós somos e que temos a responsabilidade de cidadãos, de termos opiniões, até porque o voto é obrigatório, todos nós temos título de eleitor, consequência, nós temos que ter opiniões pessoais, políticas, para participar disso, exercer a nossa cidadania. Eu vejo, nesse aspecto, eu acredito que os militares, não a força, mas os militares, estejam muito intranquilos com relação à situação do nosso país. Porque nós vemos os poderes constitucionais, em vez de estarem harmônicos e unidos, estão desarmônicos, lutando entre si, vemos um protagonismo especial na parte jurídica, na parte da nossa Suprema Corte, um protagonismo que ultrapassa os seus limites, interfere nos outros poderes, o que se traduz em intranquilidade para o país. A tranquilidade das Forças Armadas é da capacidade que tem de cumprir o seu dever. E se a intranquilidade ou a desarmonia tomar conta do país, com certeza as Forças Armadas terão condições de restabelecer isso.